Parece que alguém acordou. Foi direto pro banheiro. Vou fazer uma pegadinha com ele, sem ele perceber. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual que vai ser a reação dele. Ele foi na hora de xixi. Agora vamos ver qual que ele vai falar. Ah, mas não tem ninguém aqui. O certo seria eu ficar do outro lado pra filmar melhor. Vou pôr no tripé e pôr ali na cozinha e sair daqui. Mas aí, não sei se dá tempo de ouvir ali. Deixa eu ver, peraí. O tripé tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá tempo. Deixa eu ver a tempo. Deu. Aqui ele nem vai ver. A planta tá aqui na frente. Não sei se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver. Obrigado. 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 eu não te vi? Tá no banheiro. Você? É, me tem tirando, lavando. E agora também tem café. Vamos lá, meu papel.